Juazeiro Aguarde, o armazém Paraíba está chegando em Juazeiro Rua Rua Barbosa, número 3 Móveis e eletrodomésticos com mais facilidade Juazeiro, teu destino está ligado junto ao meu Este amor é muito grande, o Paraíba é todo teu Diz Juazeiro que o Paraíba é todo teu Diz Juazeiro que o Juazeiro é todo teu Diz Paraíba Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar